Não demorou muito para que alguém fizesse a seguinte pergunta. Dá para unir o melhor que eu tenho no DW, na arquitetura do DW, com o melhor que eu tenho na arquitetura de um Data Lake? Sim, dá para reunir e aí começaram a surgir soluções no mercado. O Data Lake House ainda é um conceito novo, principalmente para médias e grandes empresas, ok? Em empresas menores ou startups, aí você vai encontrar o Data Lake House já sendo usado com frequência. Mas para empresas médias, empresas grandes, que normalmente são um pouco mais conservadoras, levam um pouco mais de tempo para implementar uma tecnologia, Data Lake House ainda não é realidade, mas é um caminho. Provavelmente será ao longo dos próximos anos. Hoje em dia, o que você vê nas empresas massivamente é o DW. Data Lakes você já vê com cada vez mais frequência e o Data Lake House deveremos chegar lá dentro de alguns anos. De qualquer forma, eu vou trazer para você como implementar um Data Lake House. Me acompanhe. Um Data Lake House é uma combinação de um Data Lake e um DW, que combina a flexibilidade e escalabilidade de um Data Lake com a governança e performance de um Data Warehouse. Pois bem, as etapas para você implementar um Data Lake House são muito semelhantes ao que eu mostrei com o DW e com o Data Lake. Então, eu simplifiquei e vou trazer cinco etapas para você. A etapa número um, você não vai acreditar. É inacreditável. Etapa número um, identificar os requisitos. Reunir os requisitos de negócios e dados para determinar o que será incluído no Data Lake House. Não é possível, instrutor. De novo? Sim. Ou você achou que era só entrar na ferramenta, fazer algumas configurações e está pronto? Não. Você vai criar qualquer sistema de armazenamento, qualquer solução em ciência e engenharia de dados para resolver problemas de negócio. Então, você começa o trabalho identificando os requisitos. Eu realmente preciso de um Data Lake House? Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou trazer vantagens e desvantagens e aí eu vou discutir com você quando usamos uma opção e quando usamos a outra. Mas os requisitos é que vão definir se a empresa realmente precisa ou não de um Data Lake House. Esse é o passo número um. Número dois, escolher uma plataforma. Norma, o Data Lake House já nasceu num ambiente em nuvem. Portanto, não faz muito sentido implementar o Data Lake House localmente, embora seja possível, ok? As ferramentas, muitas delas, aliás, permitem a instalação local. Mas, normalmente, se falou em Data Lake House é porque a empresa também quer simplificar a sua infraestrutura. Aí ela vai para o ambiente em nuvem. E aí temos diversas opções dos principais provedores em nuvem, incluindo soluções como Dreamio e Databricks, que são excelentes, e o Snowflake, que vem crescendo cada vez mais no mercado. Então, temos que escolher uma plataforma de Data Lake House. O passo número três, similar também ao que nós tivemos com o DW Data Lake. Tem que fazer integração de dados. Aliás, esse é um dos pontos críticos no Data Lake House. É só você parar para pensar. Para o DW, eu tenho um tipo de dado que eu vou usar. Normalmente, dado tabular. Para o Data Lake, eu posso usar qualquer dado não estruturado ou semi-estruturado. A proposta do Data Lake House é você usar qualquer dado de qualquer tipo. Então, isso traz desafios adicionais em termos de ETL, de integração de dados. Essa talvez seja uma das partes mais críticas, aliás, de um Data Lake House. Número quatro, armazenamento. Depois que você identificou as integrações, quais dados vão para o Data Lake House, o processo de carga no Data Lake House, o que tem que ser feito através de alguma ferramenta, costuma ser um pouco mais simples. Porque o Data Lake House já entende que os seus dados virão de qualquer jeito, de qualquer formato. Então, ele já está preparado para receber esses dados e conseguir realizar o armazenamento com o máximo de velocidade, o máximo de performance. Mas ferramentas adicionais terão que ser usadas muito provavelmente. Cinco, governança de dados, atualizações e monitoramento. Aí, seguindo o mesmo raciocínio do que eu expliquei para o DW e para o Data Lake. Pois bem, aonde você aprende sobre isso na DSA? No quarto curso da formação de engenharia de dados, temos detalhes de implementação, design, sobre o Data Lake House. E na formação arquiteto de dados, temos vários projetos, em especial, nos dois últimos cursos, onde nós apresentamos um cenário, o aluno vai ter que desenvolver o design, e então mostramos ainda na prática a implementação e vários projetos são com o Data Lake House. Muito obrigado, já nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.